Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Nele você caiu aí em um planeta totalmente diferente e vai ter que tá sobrevivendo Bom, a gente tá aqui, olha, nossa nave acabou caindo, destruindo e a gente tá aqui numa cápsula E, bom, a gente desceu num planeta aqui todo cheio de água, vocês tão vendo que o gráfico aí tá muito bom E hoje eu vou tá jogando esse jogo, vamos tá fazendo uma gameplay aqui ao vivo pra vocês e vamos ver no que que vai dar Bom, já vai deixar aquele like, compartilha o vídeo, é nóis, vamos pro vídeo Bom, mano, então é o seguinte, cara, eu não sei jogar esse jogo, eu tenho que aprender Mas eu sei que, olha, caíram algumas partes aqui de metal da nossa nave E ele vai meio que fazer um tutorialzinho pra gente, ali no começo ele pediu pra gente apagar o fogo ali da nossa nave Olha os peixes, mano, a gente tá num planeta totalmente diferente, não é a terra, não é o oceano da terra, é um planeta totalmente diferente E nesse jogo a gente vai ter muita coisa, cara, a gente vai ter vários itens aí pra fazer Vixe, mano, a gente tá sem oxigênio, vamos subir aqui pra recuperar Aqui a gente vai ter vários itens, a gente vai ter desde armas, vamos ter aí bosses como o Kraken Vai ter vários tipos de bosses aí, a gente vai ter como fazer casa aqui também debaixo d'água E também a gente vai poder fazer meio que submarinos Vai ter, eu acho que, uns quatro tipos aí de submarino pra gente fazer Então tem muita coisa pra gente fazer aqui, mano Tem desde o submarino grandão até aquele mais pequenininho que vai rapidinho Eita, mano Acho que esse bicho aqui é perigoso, hein, olha isso Eita, levei dano Meu Deus, cara, ele solta umas bolinhas aqui que dava veneno pra gente Beleza, vamos pegar aqui algumas coisas, cara Vamos pegar esses pedaços de metal aqui pra ver se a gente consegue fazer metal Ó, aqui a gente pode cavar areia Não sei pra que que serve isso não, mano Fazer um buraquinho aqui, mano Olha só que bonito o jogo, cara Ó, aqui a gente tem um bichinho, ó, vamos tentar pegar Olha só, mano, peguei o Lula Molusco, cara Eu não sei o que que a gente faz com esse bichinho Provavelmente a gente pode assar ele e fazer comida A gente vai ter sede e fome nesse jogo Eu não sei como é que a gente vai fazer pra recuperar nossa sede Porque a gente tá no meio da água, mas a água não é potássio, né, mano No caso é sal Talvez a gente faça um negócio pra pegar a água da chuva Vixe, mano, falou que a radiação aqui tá pesada por causa da nave Eu acho que depois a gente vai ter lá Vai ter que explorar essa nave, mano Vamos ver, pessoal Se vocês quiserem, a gente até faz uma série aqui pra vocês No caso aqui, a gente vai poder fazer comida, olha Ó, ali a gente vai ter um negócio pra fazer Água Ah, beleza, ó Cooked Earthsack Vamos assar esse bichinho aqui Beleza, assamos ele, eu acho Deixa eu ver aqui, mano Apertar Tab Olha só, agora a gente pode comer, ó Vamos comer ele Ele vai recuperar aqui Um pouco de comida e um pouco de H2O Que seria a água Aí, mano Recuperamos aqui um pouco Vamos ver aqui, ó A gente tem alguns recursos pra poder fazer Olha, no caso Glass No caso, vidro Eu não sei jogar o jogo ainda, olha Titânio Vamos fazer titânio Vamos fazer bastante titânio Vamos fazer tudo que der de titânio Porque eu acho que vai ser O material principal aqui de começo do jogo, né, mano Então vamos fazer bastante titânio Ó, aqui a gente pode fazer titânio Ignot Só que gasta muito titânio Então eu nem vou fazer, velho Ó, magnésio Tem bastante coisa aqui de crafting no jogo Eu acho que depois A gente ainda pode fazer mais algumas estações de crafting Tipo esse computer chip Pra gente poder tá craftando outras coisas aí Além do que Esse fabricator aí permite Ó, vamos fazer aqui O2 Tank No caso de equipamento aqui A gente vai ter bastante coisa também Eu acho que esse O2 Tank Provavelmente vai ser tanque de oxigênio Então vamos fazer ele aqui, olha Pra gente poder respirar mais, ó Aí, ó Até aumentou ali do lado esquerdo O nosso O2 Antes ele tava 40 e tantos Agora tá 75, mano Beleza, cara Aqui a gente pode fazer um baú Só que eu acho que Não precisa fazer baú Porque a gente já tem um baú ali do lado No caso desse baúzinho aqui, ó Beleza, mano Vamos vazar aqui Vamos explorar um pouco mais O mapa aqui do jogo Pô, no caso A gente ainda vai ter esses bichinhos aqui Tem que tomar cuidado Porque eles dão bastante dano E eu não quero morrer não, véi A gente vai ter vários modos de jogo também, pessoal Tô tendo um modo de jogo survival A gente vai ter o criativo Vai ter um de exploração também Vai ter vários modos aí também Vai ter um hardcore Que seria o mais difícil aí Olha só que bioma legal, mano A gente vai ter vários biomas Não é só esse biomazinho, não E a gente vai ter esse death No caso, o tanto que a gente pode descer Nesse começo, eu acho que a gente só pode descer Mais ou menos aí até 100 metros Depois a gente vai precisar fazer aí Algumas coisas novas Pra poder tá descendo, cara A gente vai ter que fazer aí Por exemplo Um sea glide Que seria meio que o negócio Que a gente pode entrar E pode tá Andando aí um pouco mais pra baixo Ou vai ter que upar aí A nossa gear No caso, a nossa roupa De mergulhador Nosso oxigênio tá descendo aqui Eu vou recuperar um pouquinho aqui de vida De oxigênio Mesmo aqui que a gente tá Bem mais no fundo, né, mano Aqui, olha A gente tava Lá ali do Onde a nossa base tá A gente tava Eu acho que era 2 metros Agora a gente tá 50 e tantos Nossa, mano Ali tem um peixe espada, cara Vamos tomar cuidado com esse peixe espada aí Que eu não sei se ele é legal ou não, velho Não tem cara de ser bonitinho ou não Vamos pegar esses negocinhos aqui, ó Se brilha, provavelmente deve servir pra fazer tocha Ou não, né, mano Talvez seja pra fazer alguma outra coisa Ó, vamos voltar ali pra nossa nave Agora ficou de noite, pessoal A noite no jogo ela é bem tensa, olha Eu não sei o que que acontece de noite Mas Fica tudo escuro, mano Então o ideal é a gente voltar pra base E esperar ficar de dia Vamos usar esse período na noite aqui Pra gente poder fazer alguns crafts 30 segundos de oxigênio Remain Aí, ó A gente tem só 30 segundos de oxigênio Mas agora o nosso oxigênio tá durando bem mais A gente consegue ficar aí, ó 75 segundos debaixo d'água Então tá bem melhor Vamos entrar aqui na nossa base, beleza Vamos ver o que que a gente dá O que que dá pra gente fazer aqui agora, mano Bom, vamos ver aqui, ó Equipment É, não dá pra gente fazer nada de equipamento, não Tools também, não Ó, Survival Knife Dá pra gente fazer só que a gente precisa de lubrificante Não, não é lubrificante, cara Aqui, ó Silicone Rubber Beleza Vamos fazer aqui E com o Silicone Rubber Provavelmente a gente vai conseguir fazer a nossa faca, cara E essa faca eu acho que vai servir pra gente fazer mais algumas coisas aí Ao longo do jogo Vamos ver aqui, ó Não, não é aqui que fica a faca, não, mano É Tools Aí Survival Knife, mano Agora eu acho que a gente já consegue matar Alguns animais E Pegar alguns recursos aí Que só dá pra pegar com a faca, né, mano Vamos guardar aqui algumas coisas no baú, olha Eita, tá bugado, mano Deixa eu só fazer esse titânio aqui Pra poder Deixar menos espaço aqui, olha São ali em cima que vai ter um power A cada vez que a gente gasta aí É, faz um craft Uma coisa do tipo O nosso power Ele vai acabando, mano Eu não sei o que vai acontecer Quando o nosso power acabar totalmente Mas Vamos rezar pra que isso não aconteça, né, mano Bom, mano Eu tive que pausar o vídeo aqui Pra mim ver O que eu consegui fazer com a faca E a faca Ela vai servir aí Pra pegar alguns recursos No caso A gente vai ter aqui É Um coral Deixa eu achar o coral Até de noite eu não tô conseguindo ver nada, mano Deixa eu achar Aqui, ó Esse coral aqui A gente vai tá conseguindo Meio que pegar um item com ele Olha, no caso Um Parece um coralzinho E Ele vai servir aí Pra gente tá fazendo magic kit No caso Ele Mais um outro coral E mais uma Aquela Meio que uma Algazinha Que a gente consegue pegar A gente vai tá conseguindo aí Fazer magic kits Então vamos pegar bastante desse coral Pra gente poder tá curando aí A nossa vida Caso a gente perca mais vida Cadê o outro coral Tinha um coralzinho aqui do lado, ó Aí Esse coralzinho aqui, ó A gente vai quebrar ele Vai tá conseguindo pegar Vai tá conseguindo fazer aí Coisas novas, mano Mas bom, pessoal O vídeo Ele já tá ficando um pouquinho longo Então vou tá finalizando ele Por aqui Espero muito que vocês tenham gostado No vídeo Não esquece de passar lá no site No canal Lá a gente posta aí As últimas notícias Sobre jogos aí E também ensina vocês A pegar jogos pagos aí De graça Beleza? Bom Também compartilha o vídeo Nas redes sociais aí Que eu vou ficar muito feliz Não esquece de deixar aquele like Que vai ajudar demais Na divulgação E comenta aí, mano Se você quer ou não Uma série Aqui desse game Que é o Subnautica O meu intuito não é fazer uma série Os desenvolvedores Eles me mandaram uma key Eu resolvi tá gravando uma gameplay Pra tá dando uma força no jogo Porque ele parece ser bem da hora Beleza? Bom, pessoal Mas é isso aí Manda um hashtag Subnautica Se você quiser a série de Subnautica Se você não quiser Manda aí que você não quer Eu não vou ficar triste Beleza? Bom Mas é isso aí Tamo junto sempre É nóis Valeu Falou Tchau Por malnourishment, 7% Por physical injury, 11% Por exposure, to radioactive crash site materials, 19% If the drive core is breached, probability of death increases to 65%